Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que desplanejou Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele Os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que desplanejou Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele Os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai Ninguém igual a você, não ri jamais Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai Ninguém igual a você, não ri jamais Casais do pai Você é uma obra-prima que desplanejou Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele Os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é caramba Antes de...